Olá assinante do Band News, continuamos com o Giro Business Especial, direto aqui do jantar promovido em prol do movimento Brasil 200. Nosso objetivo, estar na companhia das grandes lideranças para discutir os movimentos que vêm sendo promovidos com o objetivo fim de um Brasil melhor. E na minha companhia, Flávio Rocha, presidente até então da Riachuelo, mas mais do que isso, quem está promovendo, idealizador na companhia de grandes empresários do movimento Brasil 200. Flávio Rocha, alegria tê-lo aqui no Giro Business. Alegria é minha, Sérgio. Flávio, eu gostaria que você comentasse dois temas bastante relevantes, dada a atual situação no Brasil. Como vem se dando? Qual é o objetivo do Brasil 200? E com relação ao empenho, ao comprometimento do empresariado nestas ideias? Sérgio, o Brasil 200 tem sido muito bem sucedido, até eu diria surpreendentemente bem sucedido, no papel de conscientizar, de tirar da moita, de instigar um maior protagonismo de um personagem fundamental, mas que é muito tímido, que é o empresário, o empreendedor, aquele que aposta, que gera empregos. Começou realmente com o movimento de empresários, mas isso vem se alastrando e hoje há uma conscientização que nós podemos, de fato, interferir mais decisivamente nos destinos do Brasil. Porque nós que produzimos, empresários e trabalhadores, nós somos 98% da população deste país. Somos nós que apostamos, que suamos a camisa, que geramos riqueza e nós temos um papel decisivo no sentido de guiar os destinos do Brasil. Porque hoje nós somos governados por uma casta, talvez de 1 ou 2% de uma burocracia tóxica, que entende muito pouco como a vida funciona, como as leis de mercado funcionam, mas se apropriam de um Estado que já representa praticamente a metade da riqueza gerada pelo nosso suor. Então é importante que agora, na eleição mais importante, talvez, da história do Brasil, que nós que puxamos a carruagem, que geramos riqueza, que pagamos impostos, tenhamos o protagonismo e assumamos, de fato, os destinos do nosso país. Flávio, você defende uma tese que vem sendo muito bem aceita, se percebe uma grande receptividade, que é o da economia livre. Existem outras pautas que são importantes, não menos a segurança. Como você percebe, e como o Brasil 200 também age em prol destas mudanças? O caminho da mudança, Sérgio, que é muito mais curto do que se pode imaginar, é libertar as travas da economia brasileira. As economias prósperas são as economias livres. E o que tem acontecido no Brasil, pelo fechamento desse cerco burocratizante, essa camisa de força da hiperregulação, é que o Brasil tem perdido competitividade. Nós estamos perdendo o bonde da história. O Brasil está hoje, para a nossa tristeza, naquele pelotão dos países hostis ao investimento. Nós somos o centésimo, quinquagésimo terceiro país menos livre, mais hostil à figura sagrada do gerador de empregos, do investidor. Mas isso é fácil. Nós podemos, a curto prazo, talvez no período de um mandato, tirar o Brasil desse pelotão dos países hostis para o grupo dos países de economia aberta, consequentemente, de braços abertos ao investimento. Isso passa pelas reformas. Reforma trabalhista, que foi uma grande conquista, já começa agora a mostrar os seus efeitos. Tivemos no janeiro, o melhor janeiro nos últimos seis anos, em geração de empregos. Temos a reforma tributária, porque o municômio tributário realmente torna o Brasil um ambiente difícil de empreender. A reforma do Estado, nós temos que redirecionar um Estado que volte ao propósito de servir e não um propósito, um Estado apenas garantidor dos privilégios dos que o fazem. A reforma da Previdência é fundamental também para eliminar privilégios inomináveis, um modelo concentrador de riqueza. Então, isso, o Brasil 200 está conseguindo restaurar o otimismo, mostrar que tem um caminho, que nós podemos, de fato, virar a página da história do nosso país e fazer aqui um Brasil próspero e que volte a ter conquistas sociais. E assim, que se consiga retomar a segurança, segurança dos investimentos, promovendo, então, desenvolvimento macroeconômico, muito bem colocado pelo Flávio, nessa bandeira do Brasil 200 e, assim, fazer uma distribuição de riqueza mais democrática, gerando empregos, retomando o crescimento, promovendo o giro da máquina, uma máquina, então, tão pujante, com tantos potenciais, que é a máquina econômica brasileira. Flávio Rocha, desejo muita sorte ao Brasil 200 pelo benefício que esse movimento vai gerar a todos nós. Prazer tê-lo no Giro Business, sempre. Prazer, Sérgio. Obrigado pelo apoio desde a primeira hora do nosso movimento. Obrigado a você pela oportunidade, Flávio. E obrigado a você pela oportunidade de assistir o Giro Business, de me permitir, então, entrar na sua casa e no seu escritório, levando o conhecimento dos grandes empresários. Giro Business, que em breve volta com muito mais. Música Música Legenda Adriana Zanotto